Acho que o meu pensamento muito acerta e pouco erra Busca frutos nessa terra, estrelas no firmamento Também busca o sentimento de quem imite um favor Sem importar o setor, se é cidade ou se é aldeia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Fazendo circunferência na vastidão do espaço Onde passa deixa um traço pra quem lhe dá preferência Não é somente a carência de afeto e de calor Não quero ser morador em propriedade alheia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Meu pensamento feliz vagueia fazendo festa Quando passa nas florestas visitando os alcandis Nos olhos do aprendiz e nas frases do professor O nome do bestilho do doutor cortando a carne e a veia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Meu pensamento é assim, está sempre em movimento Carrega o meu pensamento alguma coisa de mim Do roseral do jardim e do cheiro que tem a flor E nas asas do beija-flor e nas asas do beija-flor Pra tudo eu tenho argumento pra mostrar a minha vontade Descrever essa saudade como é o meu sustento Eu digo ao meu pensamento vai visitar meu amor Porque a lágrima de dor me deixa a retinha cheia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Sei que ele a toda hora A viagem que ele faz é sempre em busca da paz Do brilho da nova aurora Do cheiro que tem na flora Não barulho de motor Conversa de impostor Nem de ladrão de cadeia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Me deixa, deixa eu voar E eu peço ao meu pensamento E vou a todo momento Vou daqui para o luar Vou nas rosas do comar Pinto do fruto sabor E estou igual escritor Escrevo Deus na areia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Ele que se comunica com o barulho da palma O choro da minha alma Que o tempo me aplica Hoje aqui no Vila Rica Aonde tem cantador Na voz do apoiador E no brilho da lua cheia Meu pensamento vagueia nas asas do beija-flor Que coisa boa Que cantoria boa, né?